Hoje, aqui no sul de Minas Gerais, entre os três assentamentos que a gente tem e os 11 acampamentos que fazem parte do Quilombo Campo Grande, nós produzimos cerca de 10 mil sacas de café. Enquanto a nossa cooperativa, a gente fundou ela em 2012, a gente vem hoje organizando cerca de 10% apenas dessa produção. E esses 10% de produção que a gente organiza, a gente consegue torrar, processar esse café, que é a nossa marca Guaí, esse café hoje. A gente consegue comercializar ele na feira local, nas feiras da região, nas feiras do movimento a nível estadual, a nível nacional também, e conseguimos o que é o nosso maior intuito. Além da venda direta, que é essa venda na feira, diretamente entre o produtor e o consumidor, nós conseguimos também, a partir dos mercados institucionais, colocar em escolas, em creches, em outros locais da sociedade. Chegando um café que é feito com qualidade, um café que a partir do trabalho e esforço das famílias, há um preço justo para toda a sociedade. Chegando um café que é feito com a sua vida.